Voltamos, para o nono né, a sombra das ameias. É assim que se produz, né? Tipo, de falar. Vai começar, olha o resgate do livro do irmão perdido né, que foi me salvar e ficou. Oh, eu queria explorar, velho. O que é aquele rosto na briga? São as pessoas de cidade. Estão sendo evacuados. Deixe-me pensar, a baita está aqui. Exatamente. E onde há a baita, você também vai encontrar a Inquisição. Não você é o inteligente? Não! Você conhece ele? Um perigo. Eu costumava trabalhar com ele. Essa aqui é a bala? Nem olhei porque tinha alguém aqui. Meteram na garganta do cara. Meli, você pode olhar para ela? Ok, eu vou abrir isso. Então eu vou ter cuidado de Arthur. Ok, então, onde vou encontrar a universidade? É o grande building no outro lado. Você não pode perder. O que é isso? Você acha que... Nós vamos nos vermos novamente? Eu espero. Você me venceu. Caramba! Isso significa que você não é permitido morrer. Eu vou fazer o meu melhor. Aí você vai. Vá. 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 Você também. As pessoas de cidade. Eles sabem que eles vão morrer se eles estarem aqui. Mas você acha que eles vão deixar de sua própria acordo? Vá. Vá. Vamos. Vamos pegar os últimos. Não se preocupe, estamos quase terminados. A cidade é nossa. Nós vamos poderá-la apagar a operação. Esses bachados. O que estão eles fazendo? Sim. Cara, eu acho que vou ter que fazer mais uma... Não dá pra fazer uma... É subir, né? Ela me botou na carreira solo. Vambora. Uau. Por lá, isso deve ser a Universidade. Nossa Senhora... Você não está gostando? Mas e eu? É por onde mesmo? Nossa... Que olha isso aqui... Neste off, né? Neste off. Meu amigo, tem alguém ali em cima, eu não sei. Que bom! Eu abro para mim... Ué... Eu abro para mim... Ué... Eu abro para mim... 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 Aqui vai ser difícil Aqui vai ser difícil Nada, nada, nada Não vi nada aqui Tá doido porra, segue a vida Bote essa caparada aí Vambora eu tenho que ir com você Desculpe tio, mas... Era o que dava pra fazer, né? Se você pega, eu dava me esconder e passar, dava, mas... Temos que fazer o mais difícil, né? E aí Ah! Você vai destruir ela em uma noite em paz! Sai! F***! Vá e ver se você pode misturar com todos esses ratos em seu lado Você é um filho de Calabitão? Você sabe o que é que eu quero dizer, que é a poluidade Ah! O que é isso? Um... 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 Aqui ele é de mojo UF F***! Aquele pulmão é tudo F***! F***! F*** F*** O que é a bala, não é? O que é que a gente conseguiu fugir? O que é que a gente conseguiu fugir, cara? Nossa! Como vai passar esse negócio aqui? Não passa, eu vou falar então. Não sei onde estou, mas eu ainda estou vivo. Não sei onde estou, mas eu ainda estou vivo. Meu Deus, estou por mim. Eu não vou sair sem ele. O que eu faço aqui? Calma aí, tem que passar. Ah, tá. Desculpa. 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 Meu amigo, eu não sei na casa dos outros aqui, sem permissão. Onde está o hangman? Oh, não! Ah, isso foi o som. Esses ratos já estão prontos para retornar. Tchau. Quando vai parar? Vai de base. Nossa. Ficou o trituradinho do cara. Nossa! Foi mais dois ali de base também na cama. Não tem coisa para pegar aqui. Vida que segue. Vamos embora! Nossa, muita gente, os corvos aqui estão com, daquele jeito, está em partância. O lobo aqui, o lobo, o corvo que os corvos aqui está em partância. Não, essa aqui foi de onde eu vim. Tem coisa aqui? Não. Estou dando a futividade, não sei se é para andar em pé, eu acho que não. Aqui eu estou trancado, nem ganhei a opção de abrir. Só tem um cara e rato. Ah, tem muito rato lá embaixo, eu não posso entrar sem destrutá-los. Tá, eu tenho que chamar a atenção dele para cá. É, eu tenho que chamar a atenção dele, né? Não deu. Tem que cair algum corpo aqui? Não entendi, era aquilo ali, né? Mas não dá para passar, só dá para tacar o fogo, né? É isso aqui. Nossa, eu passei o trato todo neste. Nossa, tem que ter mais, velho. Calma, deixa eu raciocinar para onde eu tenho que ir aqui. Talvez eu pudesse pegar um desses corvos ligados. Falar não dá. Tem que fazer mais um, o nosso só tem um. Nossa. Eu tive que matar ele. Já foi, ninguém viu. Vira que segue, vambora. Ninguém viu, ninguém viu. Eu não sei se eu podia fazer outra, tomar outra decisão, mas... Tem fogo aqui. Pegar você. Vambora, estou passando. O que é isso embaixo da minha... Dá licença. Não olhe. Não olhe. É para a esquerda. Eu não vou escapar também. Eu vou escapar para o meu futebol. Lembre-se dessas criaturas. Eu vou buscar. Tem que fazer um fogo. Calma. Eu tenho que matar ele. Já não. Tem que matar ele. Já foi. Já foi. Deixa eu ir pegar aqui. Nossa. Tem coisa lá para pegar também. Eu vou lá. Fio travou. F, né? Como eu vou lá agora? Não tenho como voltar. Nossa senhora. Para achar pau aqui, eu vou aí. O que é triste, velho. Ah, dei mole. Tem uma coisa ali. Eu quero ir lá, velho. Não tem pau aqui, não. Nossa. Eu liguei lá, mas não vai mudar muita coisa. Dá para ligar esse cara? Não dá não. Gastei gasolos na toa. Agora já foi. Vida que segue agora. Vamos no mudinho. Opa, aqui não precisa não. Só tem essa entrada. Ué, ah tá. É aqui. Nossa. Eu estou ouvindo passos. Deixa eu começar já. Não queria pegar. Não deu para pegar, né? Dá para fazer um fogo? Eu vou fazer. Onde dormir não dá. Isso aqui eu tenho que fazer. Eu vou... Estou achando que isso aqui vai ser fogo e isso. Olha os fogos. Vamos trabalhar assim. Ah, a gente está longe, tá? Nossa senhora. A Inquisição deve ter colocado em você. Parece que você pivota. Hum, clever. O Grande Inquisitor não desce meus alunos. Ué, estou em choque. Não é que você tem que ganhar aqui, não. Ah, eu perdi um desse lá atrás. Ué. Calma, antes de subir, deixa eu ver se dá para fazer uma coisa. Hum, nada. Tá, não tem muita coisa para fazer. Eu vou subir. Vai de beijo, né? Já foi. Nem pensei duas vezes. Eu nem pensei, cara. Nem pensei. Opa. Vale. Nossa senhora. Eu fiz fogo. E eu não tenho como passar agora. Passa a roupa aqui. Passa a roupa aqui. Ah, tá. Ufa. Ainda bem, vou. Nossa, padre. Estão pegando suas coisas. Magister. The Episanguis. Ah, let's see. Nossa, isso aí. Isso aí tá. Tá daquele jeito. Se eu puder ser tão bold, nós sabemos que vem de esses ratos, mas... O que é isso aí? Nossa, eu vou aprender coisas boas. O que é só um dos efeitos do Episanguis, quando nós misturamos isso com o Sulfur. Mas isso não é o que nós estamos interessados. Mas... Mas... Então... Então... Nós não vamos deixar nossos alunos usar isso, hein? É... É... É muito precioso. Cada Episanguis cristal deve ser mantido para o nosso projeto. Especialmente como... Neste forma. É sido a causa de alguns... Como eu diria... Regretável accidents. Deliver it para a Bastion. É suficiente para hoje. Regretável accidents? Imagina que você spilou algo nas suas costas. Você terá de fazer sua patrulha nas suas asas. Já sabe o que nós vamos roubar, né? Ah, não. Vamos embora. Episanguis? O que é isso? Eu preciso ver isso. Thakon. Vamos lá. É apenas um cemeteria. Ah, mais cemeteria. Nossa. O que eu vou ter aqui? Não é que eu vou ter aqui não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem coisa aqui debaixo? Não tem nada. Opa. Ó, cheio de cova. Vamos acender ali. Vou ter que descer aqui. Eita. Meu Deus. Sobe. Sobe. Meu Deus. Só acontece comigo isso. Episanguis? O que é isso? Eu preciso ver isso. O que é que você está tão emocionado com isso? Eu não vi que tem o fogo ainda. Vamos falar. Vou descer aqui. Tá, eu desci aqui pra que razo mesmo? Então, isso é Episanguis. Certo. Episanguis. Ah, só pedi. Você tem que destruir o Matic agora. Eu aprendi coisa nova. Lucas, esse é pra você. Hum. Tá. Aqui eu pego mais ou não pego não? Só sobe, sobe. Isso vai salvar minha vida. Eu preciso encontrar mais. Lembre-se, o efeito não dura muito. Tá. Nossa, recipiente e instrumento. Tá, não posso upar nada aqui ainda. Ok. E agora? Aquilo ali é negócio? Eu acho que é, né? Outra vez ali. Calma aí. Aqui não tem nada não. Eu quero fazer um teste. Eu acho que eu tô sendo um burro fazendo isso. Mas eu vou tacar ali. Aquilo... Isso aqui é? Não é não. É. Piii, coisa. Nossa, era pra passar aqui. Cadê que tem um mais? Tô passando. Nossa, perdi uma de graça. Tô passando. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Larga! Pegando mais! Cadê? Nossa, está todo com sangue nos olhos. Oh! Eu poderia subir nele, no carrinho. Ela falou que subiu em que carrinho, meu Deus do céu! Meu Deus! Calma, deixa eu pensar o que eu posso fazer. Que é muita coisa. Eu tenho que subir no carrinho. A mulher de um carrinho aonde? Eu não estou enxergando o carrinho aqui. Ela falou carrinho, não estou ficando doido não. Eu tenho que falar, tá? Mas tem ali... Cara... Meu amigo... Vale, vamos. Vou tacar bem lá. Vamos lá, cara. Boa! Sobe! Acho que é aqui, não é? O carrinho lá. Não, não. A luz! Me dê a luz! Olha, esse jogo aqui vai ser quantas mostras de atortivo, velho. Não é possível, velho. Nossa senhora. Calma aí. Como pode uma coisa dessa, velho? Vai longe lá. Já foram. Volta. Eu tenho que ir atrás do carrinho. Eu não posso. Eu não posso. Se eu puder ir lá. Eu poderia subir nela. E... Como eu passo por aqui? Eu tenho algo que não dá para passar. Eu tenho que fazer tudo isso aqui. Não é isso aqui, não é? Porque isso aqui eu só pego por eles. Aqui por baixo eu não passo. Ahn... Eu sei que eu tenho que tacar o negócio. Eu estou pensando aonde eu tenho que tacar. Não muda muita coisa ali não, velho. Pela. Eu vou botar aqui. Descansa aí, velho. Eu acho que vai dar muita merda eu passando aqui. Mas eu vou tacar lá. Ahn... Isso vai ser maravilhoso! Eu não posso. Mas, se eu puder chegar lá, eu poderia cair nisso. A porta está muito curto. Vou botar mais aqui. Será que tem alguma coisa aqui? Eles já voltaram aqui. Vai ser difícil isso aqui. Eu posso. Eu posso chegar lá. Eu poderia cair nisso. Nossa, eu preciso de açúcar. Comecei a ficar lá embaixo, né? Vai demorar um pouquinho só. Um pouquinho só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um belo e curto tempo. Tá. Eu preciso... Tirar eles daqui. Será que eu tenho que tacar isso aqui, velho? Não dá ainda mesmo assim para fazer, velho. Tá faltando algo. Eu não tenho como chegar lá. Os bichos aqui, ó. Tão me sugando, ó. Fai, rapaz. Olha essas traças. Vamos lá. Deixa eu tacar o foguinho ali. Nossa ali. Será que elas vão? Ah, burro. Leandro burro. Boa. Agora acho que deu uma encendida. Que isso, isso. Vamo lá, vamo. Bora. Obrigado. Agora sim. Agora a mente funcionou. Meu amigo. Demorou, vô. Tudo bem. Por favor, me diga que isso ainda pode rodar. Ah, tá aí. Ahn. Calma, calma. Calma aí, calma aí. Eu tenho que... Eu tenho que estar... Eu tenho que ir para onde? Calma aí que ele... Não lê a legenda da nisso. Tem que ir para aqui, é? Mas ali não passa não. Passa? Acho. Ou é para lá? Acho que é para lá. Acho que é para lá. Não é para aqui, para cima, né? Não, não é não. Não, 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 não. Bora, vô. Aguenta. Vamo ver. Se passar aqui, no carro... Passou. Apertado, passou. Deve passar ali também, né? Ou não. É, lá mesmo. Ali embaixo mesmo. Quero ir para o lugar provável que eu acho que é. O que é? O que é? O que é? Bem discreto. Agora, apenas um pouco mais. Pronto. Era para aqui mesmo. Demorou uns 30 segundos para ele, eu não sei. Você vê? Você está fazendo isso. Você está chegando lá. Calma aí. A gente tem que dar uma olhada aqui, né? Não tem nada aqui para cá, não. Opa. Mesinha. Hum, tá. Já estou cheio de pedra já. Deixa eu ver. A gente tem que olhar. Estou precisando de itens. Nossa, achei que era um dos guardas, velho. Meu Deus. O que aconteceu aqui? O que será que aconteceu, né? Todo mundo matando os caras. O que será? Ainda não se pergunto. O que será que aconteceu? Nossa, aqui. Aqui. Tomara mesmo. A gente não tem muita escolha também. Ué, o boneco aqui está me empatando de andar. Deixa eu ver se não abre não. O que é que é isso? Não tem que olhar para ficar. Nossa, aqui vai ter que ser na estela, pra gente entrar agora. Oh, meu Deus. As glicas. Eles foram armaduras. É, elas estão doentes aí. As ratas... They've... They've unleashed the rats. Help me. I can't. I'm sorry. I'm sorry. I can't believe it. They used the rats against the sick. Opa! Né? Não podemos me deixar pra trás. Tô dando a agachada aqui, né? Por causa do... O que você tem que dizer que é tão importante? Creechando o tempo todo assim. O Doris. Eu poderia tentar. E uma vez que você estiver na Bastion, você vai ver. Eles vão te cortar bem. Calma. A Tires adora... A Tires adora... Não! Eita! Abaixa! Por que? Porque é muito tarde para você. Diga-lhe a mercê. E não se preocupe. Todos os outros, hein? Ei! O que é isso? Ninguém! Ninguém! Imaginação, imaginação Não volta, não dá pra voltar Morri Não tem nada Não tem nada É isso, é isso Você nunca é desconfiado aqui, pô Meu Deus Você é bipolar Voltou por quê? Ah tá Meu Deus Vou meter os ratos em você, você vai ver O que vai dar É, não anda ninguém, pô Bora Anda aí, tio Você vai ficar aí parado, anda por lá Meu Deus Agora vai Agora vai Eu vou matar, eles vão voltar, eles vão matar Eles ainda estão aqui Onde tem o sanguíce Cajos... Isso não é apenas uma evacuação Nós vamos todos irá Vámos 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 irá Eu me pergunto. Eu não estou louco. Vem lá tio. Vem aí. Os ratos vão gostar de você. Vem sua mão. Eu não acredito. Há algo lá. Cuidado. Tem você. O ratos tem que vir até você. Não! Não! F, né? Eu não consegui acertar o cara certo. O negócio ali. Eu fiz certinho o cara. Não consegui acertar o cara. Sou ousado. Vou pegar aqui. Está mirando nele. E como o ratos chegou nele ali? Que eu não entendi. Esse som. Eu acho que ele veio de lá. Já foi um. Passei. Sim. Estou morrendo dentro. Diga-me o que fazer. Eu... Eu não sei. O que? Não, não. Não, não bema isso. Eu não sei. Não bema isso. Não. Essa água não está boa não. Oh, isso é um anjo. Vamos lá. Fique com coragem. Que coragem eles tinham. E foi a última mesmo. Ele está vindo. Monsignor Vitalis está vindo. Estou aqui. Vitalis. O butchera que matou o meu pai trabalha para você. O seu sangue está nas suas mãos também. Calma ai. Vai até a universidade. Calma ai. Vai até a universidade. Calma ai. Não importa o lado que eu vá. Calma ai. Calma ai. Tá. Aqui já sabem, 50 vezes morrendo. calma ai, calma ai, calma ai tem que pensar o que eu vou fazer o que eu posso também fazer os ratos deu meu deus, eu estava com o fogo o negócio errado não tem ninguém aqui cara você chegou ai, pronto nossa eu estava com o negócio errado nossa, o outro perdido também não nada isso, você acertou eu tenho que ir ali bora, bora cara, olha pra trás vai nossa, eu tenho que cruzar aqui ué, tomou desse outro rum a gente estávamos juntos deixa eu pegar o lance aqui né, não tem como não dá calma, vou acertar daqui os dois estão lá calma o que vai ser daqui não consigo mirar daqui já foi dois 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 ou você não é snipe não consegue mirar daqui nele ai é triste ué eu fui burro talvez porque o bicho ali não chegou nele não eles querem chegar neles mas não chegou ali porque tem claridade eu vou tacar contra você oh cara, me esquece lida que segue pô não essa ai fudeu né você vai subir aqui mas mesmo eu vou pra aqui então cadê ele? tem que matar ele tem aquele ali também mas o fogo está ali eu posso matar ele agora cadê ele de lá em cima? ficou lá homem ah, eu vou passar aqui então olha ali aqui a bala se ele me viu aqui só por isso que eu vim pegar o negócio aqui moleza não ele já foi pro canto dele esse bichinho ali não foi matar ele ali porque olha lá estou só titano igual o... vai já foram, já foram já foi ele vou por aqui mesmo vou por aqui mesmo matamos dois fácil nossa agora deu uma pegada aqui eu tenho que tomar uma decisão aqui deixa eu chamar todos pra lá daqui pô esses daqui não foram lá não 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 resolveu esquecer de mim não ué vai lá meu deus aqui não dá pra passar eu estou gastando coisa então vou pro outro lado então não dá pra passar não eles fizeram tudo ali com os caras deixa eu ver se eu fio pegar uma dessa aqui só pegar um só pegar um pegar aquele ali botar de costa também não consigo vir aqui né mas eu não preciso vamos ai ele vai me ver se eu fazer isso não 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 foi de beço foi de beço ó tá no chão caiu no chão igual bosta o outro abril dele já vai já só que eu to respetando um beço opa vou fazer outra dessa não faz muita zoada aí ela fez cara hummm ah mas tem claridade aqui né toma aí hummm aqueles ratos ali se eu chegar ali eu vou morrer não vou se eu chegar ali eu vou morrer não vou vou morrer no stealth gastei coisinha gastei mas agora eu não vou fazer zoada não vou matar ele no stealth dorme boa boa agora eu posso fazer meu loot aqui né segue a vida vambora vai vai vem aí sai seine vai v cut Será que eu tenho que fazer? Vou seguir aquele nome. Olha a porta, está aberta aqui. Nossa, se vemos no próximo! Se vemos no próximo! Ai...